Escolhidos de hoje, mostra aqui, por gentileza, Saulinho, olha que linda essa argola, super delicada, né? Todo mundo aqui sabe que assiste esse programa, sabe que eu adoro argola. Agora, mostra esse colar, olha a delicadeza desse colar, é um só, tá, gente? Parece dois colares, mas é um só, aqui em cima um ponto de luz, que é um coração, e aqui embaixo um coração vazado também, isso aqui é o meu microfone, mas tá tudo certo. Também tem... Mostra, Saulinho, o anel, por favor. Eu, você doeu, né? O telefone tá na sua tela, 321-7315 ou 988-5844-39. Rafa, contigo. Eu tô de polo hoje.